Deus manda falar para o teu coração que o inimigo está tentando fazer você se sentir um derrotado. Sim, ele está trabalhando para fazer você acreditar que a tua vida é um fracasso. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe o que Deus já preparou para você. Você não é um fracassado, você é um conquistador de território. Deus manda dizer algumas coisas deram errado, mas te prepara porque vem aí algo que vai dar tão certo, mas tão certo que você não vai ter palavras para agradecer a altura, o que Deus fará por você. Deus manda dizer assim para você nesta hora, um território novo ele acrescentará às tuas mãos. Sim, isso virá materializado, te prepara. De uma forma, Deus trará de uma forma material algo para a palma da sua mão, onde você olhará e falará, essa chave, esse papel, isso daqui é a comprovação de que Deus opera milagre. Um território novo, Deus está te entregando aí do outro lado. Você crê? Toma posse.